Estamos chegando, se você já está pegando áudio e vídeo, por favor me dê o feedback, me dê o retorno aqui, eu estou do lado oposto aqui, daí eu fico sem saber como é que está chegando para vocês aí o sinal. Ok? Boa noite para todo mundo desde já, obrigado por quem está na sala com a gente. Enfim, vamos lá então. Então, obrigado aí a vocês, DJ Bolão, Master G, DJ Benego e Clever DJ e demais pessoas aqui da sala. Bom, desculpem, hoje eu também não estou assim muito bem, passando mal para caramba, mas vamos lá. Desculpem desde já se o set não ficar lá muito bom, mas vamos tentar fazer o melhor possível aqui, ok? Faremos dois sets do Dance Floor de hoje, um set de músicas comerciais, que é o famoso Stream, e o segundo set, a segunda parte do Dance Floor de hoje será com House e Deep House, com músicas inéditas aqui no... Vamos trocar de microfone aqui, músicas inéditas no Junto é Mixado, e, aliás, músicas inéditas no geral, né? Vamos ver o que a gente arruma aqui hoje, ok? Vamos lá então, o Dance Floor, a partir de agora até uma da manhã, vamos ver o que a gente arruma aqui, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Junto e Mixado, juntando e mixando diversos estilos musicais, tendências e DJs. Mixado.com.br Mixado pelo DJ, uma set especial mixado pelo DJ Marros. Mixado pelo DJ, uma set especial mixado pelo DJ Marros. Mixado pelo DJ, uma set especial mixado pelo DJ Marros. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 7 Nation Army Juntos e mixados 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.